Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Hey no Big Games Fundo, hoje tá fazendo pra vocês mais um vídeo de hoje especial PES 2022 atualizado, versão de maio, nosso mês atual, super atualizado com o Di Maria já na Juventus, tá? E também tem o Campeonato Brasileiro, deixa eu botar aqui em editar pra mostrar pra vocês como estão os personagens Lembrando que PES graficamente é superior a Bomba Pet Lembrando que se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho Vou deixar o download aí fixado nos comentários sem propaganda, beleza? Então se inscreve aí que é de graça, estou no emulador de Playstation 2 Vamos lá, editar equipe, editar equipe não, editar jogador Começar pelos times brasileiros, vamos lá, vamos começar aqui com o Mengão Tá aí o Gabigol, tá com uma face maneira, hein? Face do Gabigol tá braba, Pedro, lembrando, cara, é aquilo, cara O PES ele tem uma qualidade melhor graficamente, né? E eu prefiro a Gameplay, porra, caralho, é Vitor Ribeiro, parecidíssimo, arrasca, padrão Andrés Pereira, brabo Diego Maniro também, João Gomes, não tanto que o João Gomes não tem tanto destaque Assim, João Gomes é um jogador do caralho Mas aqui no futebol ainda é recente a face dele, né? Rodrigo Caio, muito bom, Davi Luiz, ó Mateuzinho, mas não tá tão parecido não Ayrton Lucas, é o Pereira, o Isla Caralho, eu rodinei Então é uma face que é engraçada, mano, o Fabrício Burro, o Pablo As faces tão da hora, tropa Ok, deixa eu botar aqui outro time Botar o Fluminense aqui, né? Que hoje tem Fla-Flu Cano, Pan, Nathan O Fred, o Fred tá parecido, hein? Assim, não vou ficar mostrando todas as faces, galera Porque o PES, as faces são boas Graficamente, o PES é superior Ao Bombapete Isso não tem nem o que discutir, né? Então tá aí as faces Deixa eu botar outros times brasileiros aqui Deixa eu ver o Atlético Mineiro aqui Oh, que tá maneiro, ó As faces tão boas, cara As faces tão boas Assim, não dá pra ficar mostrando todos os times brasileiros, né, galera? Deixa eu mostrar aqui a Juventus Deixa eu ver o Juventus Juventus, 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 Juventus Caralho, eu tô cego Tá aqui, ó Aí, o Di Maria já tá ali, ó Di Maria, boladão Tá com a face da hora, ó O jogo tá totalmente atualizado Não vi nenhum Bombapete Nenhum PES mais atualizado Que esse aqui É só baixar Tá de graça E vamos lá Está atualizado E também tá com a Libertadores aqui 2022, tá? Então vamos fazer uma partida aqui Que eu foco aqui A partida pra mostrar pra vocês Que tá funcionando muito bem Sem nenhum travamento Sem nenhum lag Com a qualidade boa Vamos lá Lembrando que eu só jogo Quando eu vou gravar Então se eu estiver jogando mal Não liguem Ok Vamos fazer... Eu sempre faço futebol brasileiro, né, mano? Não dá uma vontade de jogar numa gringa aqui Mas vamos de brasileiro mesmo O brasileiro é o nosso país Temos que representar Vamos botar Fla-Flu aqui, ó Ok, já botei no nível máximo Espero não perder Porque eu só jogo quando eu gravo Deixa eu mexer aqui Quem tá de titular Hugo É o Diego Alves Vou botar o Hugo não O Hugo tá falhando pra caralho Tem o Diego aqui Deixa eu ver Ó, o João Gamos tem que ser titular Pô, tá maluco Porra, não sei se eu tiro o Arão Apesar que o Arão tá indo mal pra caralho Nas partidas Tá falhando pra caralho Mas tem feito bastante gol, né? Vai, vou tirar o Alves O Coisa Ele vai deixar esse time mesmo Mas o Pedro não pode ficar Um lado de fora não O Fipeliz vai ficar ali mesmo Cadê o Pedro? O Pedro vai ficar aqui, né? Entra no segundo tempo Vamos lá, pimba Lembrando que o jogo É gratuito, galera Instagram fixados aí, tá? Tá fixado aí Nos comentários, beleza? Sempre quando eu vejo Que tá um pet maneiro Foda Eu trago Quando eu vejo Que o pet não tá muito bom E tal Eu não trago Por isso eu fico com bastante tempo Ó Pô, o painel ficou bonito, hein? Painel bonito Vamos lá Igual tá com uma estrelinha na cabeça Eita, caralho Bora, vambora Olha o que eu desaprendi a jogar, hein? Pô, eu queria fazer o gol com a direita, né? Direita do Gabigol é cega Opa Ai Não adiantou muita bola Vamos lá Pô, a qualidade tá muito boa, hein, tropa Funcionando bem Sem travar, ó Ai, caralho Eu tô achando que os bonecos Tão muito lento, né? Mano, a lógica tá cheia de gordura Mó tempão que eu não uso O controle Vamos lá Bolão sozinho Bolão, filhão Bolão, filhão Caixa Ai, eu podia ter tocado no Gabigol, mano Volume alto aqui Eu acabo falando alto, né? O painel tá bom Tá rodando com a qualidade boa Eita, vem Mas aí tu exagerou Vem, 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 vem Sobe, sobe Pô, o Gabigol não Eita Eita Opa, falta O Henrique já tá costurando ali, hein? Vamos lá, vamos lá Bate pro gol Bate pro gol Ai, moleque Os dois chutam no mesmo canto, mano Perto do gol Vamos lá Vamos, João Campos Tu é monstro, porra Tu é monstro Vamos lá Caralho, aí é brabarão Agora eu não entendi essa estrela aqui no nome, né? Nunca tinha visto isso, não Acho que essa parada é nova Eu não lembro Eu até botei um pouco Que eu não jogo pés também Vem, vem, vem Ah, que isso Ai, é foda, Bruno Henrique Vai, Gabigol Vai, Gabigol Isso, moleque Pô, Gabigolento pra caralho Opa Ai Não Opa Caixa Eu queria que ele chutasse com a esquerda, né? Opa A nossa Os caras estão cercando bem Estão marcando bem Ai, nossa Bruno Henrique, né, mano? Bruno Henrique tava na área Grande, pô Aproveitar a altura dele Caixa Caixa O cabeceiro e ganha, pô O Henrique é monstro Vem, vem, vem Aqui é nóis O Raim não, pô Tu não trocou pra O ataque Ô, Lerão Marca direito, meu filho Marca direito Aí Você vê que o jogo tá rodando liso Bonito Com a qualidade boa Se tá bugando no emulador de vocês Porque vocês estão configurando errado Eita Vamo lá Toma Ih É caixa É caixa Caixa Arrasca, mena Ah, caralho Porra, bonito pra caralho A face, hein A face tá muito bem feita Ó, toma Arrasca, carrega o Flamengo Nas costas Toma É, foi no meio do gol, né Foi no meio do gol O goleiro falhou Mas tudo bem Que porta é o gol Nossa, Sabrina A gente tomou a caneta ali, pai Caneta sem querer, mas foi Pega o João Gomes Pega A beleza é só tristeza, hein Calma Bola no meio não, cara Não se entrega a bola no meio Filha da puta Golaço, mano Foi o Fred Caralho Cortou o zagueiro Deixou o zagueiro na merda, mano Filha da puta E o Fred é pesadaço, mano Que isso, cara Ai, tu tá de sacanagem Nossa Não tomar o seguro não, mano É nóis, é nóis O último foi ele É nossa Aí Eu pensei que ele chute do Fred Já pra fora, mano Filha da puta Vai, Gabigol Passa Eu queria que ele Vai tomar um corte Toma, Elton Ribeiro Ajeita Ai, mulher Isso, a bola é lá Eu enchi muito Eu queria que ele estasse com a direita Caralho, essa bola é lá, mané Vamos lá, Elton Ribeiro Toma Vai, Gabigol Ai, era por cima essa bola, hein Essa Ah, que isso Essa bola Não, cara Não é assim Algumas pessoas de Ames Estamos esperando o intervalo Pra ir comer alguma coisa O que é que é que no PES No Bombapete Eu não tenho o costume De fazer lançamento, não Só no FIFA Ó, agora vai Bolão Ah, filha da puta Calma, calma Passa lá, meu querido Isso Opa, falta o juiz Mas a partida tá equilibrada Tá gostosa A partida tá boa Caralho, o Damien Que foi lá da Lá do ataque, mano Não, não, não Sai, sai É nóis Acabou o primeiro tempo 1x1 A partida tá gostosa É lá e cá Olha o segundo tempo Vambora Eita, caralho Aí é foda É nóis É nóis Vamos Arrasca Vamos Arrasca Arrasca Carregando em todo Caralho Ele deixou todo mundo Pra trás, mano Vamos, Gabigol Tá na hora de botar o Pedro, hein Arrasca Arrasca em saboado Ah, ia chutar, mano A pressão Deixa eu botar o Pedro, hein Sentar lá, Pedro Só pelos lados do canto Mais uma vez Teremos lá E uma modificação Foi feita Ah, eu enchi muito Por isso que eu apertei X Ia pra fora, mano Opa Ah, vem, vem, vem Filha da puta Calma, quer que a tranquilidade Quer que a tranquilidade Ah, que isso, cara Pô, tu tá de sacanagem, né Porra, aí é foda, mano Se fosse o Hugo Era gol, hein Vamos lá Porra, aí é foda A bola caiu no pé dos caras, mano O Pedro aqui na ponta, mano Caralho Vem, 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 vem Caixa Ai, cavadinha Filha da puta Ele pegou, mano Porra, pegou no dedo, mano Dá uma cavada bem de leve, mano Filha da puta Ô, Marrasca Corta pra dentro Vem, opa Ah, tu tá de sacanagem, mano Ah, mano Bateu na trave Aí é brabo Que é nóis, que é nóis Calma Foda Ele é muito bom no passo de bola Eu tô enferrujadaço, pai Que isso Vamos, Pedro Sou mais tu, mano Vamos, Brink É caixa É caixa Ah, que isso Porra, só dá nóis, mano Se for um, eu não vou pra prorrogação, não Pra o vídeo não ficar longo Domina Calma Sai com qualidade Isso, abre ali Não Ô, bolão Ah Tinha que tá impedido, mano Nem eu esperava por essa Era pra ter dado no lateral lá Caralho Levanta Eles estão tomando conta da defesa e o ataque William Arrima, ele tá ou assim Passamos a larca dos 15 minutos Vamos, caralho Abre Não, idiota É brabo Ele é muito bom no passo de bola Porra, tá de sacanagem com esse lançamento aí, né Como é que tu dá bola assim pros caras, mano Sai não, goleiro Sai não E aí, tá esperando o que? Vai chutar ou não? William Ah, me atrasa não, viado Vamos, vamos Agora em brasa Agora vai Em brasa Em brasa Em brasa Oh, merda Ah, mentira isso aí, mano A bola cai no pé do malandro Boa Boa Arrasa, porra Bora Porra, juiz É agora? Ah, porra aí é foda, mano Caralho, mano Valeu a tentativa Melhor arriscado que um chutar em gol Valeu Só finalizou um porra A organização tá horrorosa, mano Está tomando uma pressão daquelas, hein Ah, calma aí Opa Ah, o Évitor Ribeiro tá jogando pra caralho, filho Ele é muito bom no passe de bola O Arthur Ribeiro tá rapidex aqui no jogo, mano Que isso Somente um minuto de desconto no tempo Vamos, Arrasca Ai, chega na bola, Arrasca Filha da puta Se ele não dá o carrinho ali, hein Vou tipo botar o Marinho, né, mano Caixa Ah, mano, não dá Tá foda Acabou Último lance, mano Enfim Então, galera Eu vou ficando por aqui Comenta o que vocês acharam Está gratuito Estou jogando em um emulador de Playstation 2 Então é isso aí Até o próximo vídeo Valeu